O parapente nasceu em França nos finais dos anos 70, quando dois paraquedistas Jean-Claude Betain e Gerard Bonson decidiram experimentar os seus paraquedas direcionais criados 10 anos antes para se aventurarem no voo do pico de uma montanha da Alta Saboia, perto de Messi, esporte que recebeu várias etapas da taça do mundo de parapente do PWCA, entidade que rege a modalidade no plano mundial. Doze anos depois, um alpinista, do seu nome Roger Fillon, decidiu meter na sua mochila de alpinismo um paraquedas direcional e após uma escalada aos Alpes franceses, desceu de paraquedas. Dizem os especialistas que foi assim que nasceu o parapente, na altura apelidado de para-alpinismo e posteriormente parapente, palavra que deriva de para, de paraquedas, e pente, de encosta, íngreme de uma montanha em francês. Aliás, o local onde habitualmente é praticado. Desde essa altura, a modalidade de parapente integrada no voo livre tem sofrido variadíssimas alterações. Primeiro nos materiais, área em que o muito cedo foram pretendidos os materiais usados, nos paraquedas, em detrimento nos atuais. Na forma, apresentando atualmente uma silhueta muito mais alongada e fina. Mas parecida com uma asa de avião de que um paraquedas, que pesa entre 10 a 15 quilos. No nosso país, os destinos do parapente são geridos pela Federação Portuguesa de Voo Livre, que tem ainda sobre sua alçada a asa Adel. Um canto pra cantar Eu canto Há um mundo pra mudar Muralhas pra saltar Eu salto Há um mundo pra mudar A Federação surgiu há vários anos, em 1995, fruto do interesse de um certo número de clubes que já existiam e que estavam afiliados no Aeroclube Portugal. E, portanto, por razões da época, decidiram autonomizar-se e criar Estes clubes decidiram criar uma Federação apenas de voo livre e não ligado realmente a outras modalidades como o motor. O Voo Livre não é um desporto de competição só. O Voo Livre tem muitas pessoas que o praticam só por lazer e só pelo prazer de praticar. E há realmente um certo número de pessoas que têm interesse pela competição e, como existe competição no Voo Livre, tanto no Parapente como na Asa Delta, também se faz competição. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso que temos vivido. A sensação é boa, é espetacular. A única coisa que posso dizer, e gosto, é por isso que continuo a fazer. Se não tinha experimentado, tinha deixado de chegar. Preciso viver, preciso mudar, preciso de algo para acreditar. Me sinto tão fraco, desisto da vida, me vejo em um beco sem saída. Ouvi sobre o Deus que mandou seu filho para que houvesse um novo destino ao mundo. Deus, Deus, me mostre o caminho, Deus, não me deixe andar sozinho. Deus, me mostre o caminho, Deus, não me deixe andar sozinho. Linhares é uma espantosa aldeia histórica do Conselho de Celorico da Beira. Museu ao ar livre, com um passado rico, bem guardado até os nossos dias. Cada uma das pedras das magníficas ruas que aqui existem, conta-nos histórias fantásticas e a importância que esta aldeia teve no passado. O castelo, implantado num cabeça rochoso a cerca de 820 metros de altitude e dominando o Vale do Montego, constituiu o núcleo gerador de aglomerado. Na encosta, sobrancelha a vaga de Linhares e cruzada por antiga via romana. Estendeu-se a povoação. O sistema fortificado entregue ao caide e dispondo de pequena guarnição militar. Defendia um território bem, como a sua população e bens. O foral, concedido pelo rei, prescrevia a autonomia, concilia e organizava a vida econômica e social do povoado. A igreja estabeleceu as paróquias. A estrutura urbana de Linhares e a disposição dos seus espaços fundamentais refletem esta organização militar, administrativa e social. A estrutura urbana de Linhares e a disposição dos seus espaços. Os objetivos que a Open Parapente tem são vários. Primeiramente, no que concerna a localização, a escolha de Linhares da Veira tem a ver com as condições excelentes que têm de voo para esta modalidade. Tem a ver também com objetivos de desenvolvimento local e regional desta região e desta localidade. E também com os objetivos que a Open Parapente, claro, têm a ver com os objetivos específicos da prova, uma vez que é uma prova quanta para o ranking mundial. E nós da equipe do Portugal Sem Limitares, Apesar de não termos feito o treino, também participamos e tivemos a experiência de voar de parapente. Apesar de não ter a sua situação, eu estou com essa voz. Eu estou torcendo com o voto. Tá bom.